Nessa aula você vai aprender o que são conectores, para que servem, como funciona e qual a estrutura por trás. Basicamente, no mundo dos sistemas, desenvolvimento de sistemas, se você é um programador ou se você não é um programador, basicamente para você fazer um sistema comunicar com outro, então por exemplo, eu tenho o meu aplicativo do WhatsApp. Como que ele faz para conectar o meu WhatsApp, a minha mensagem que eu estou escrevendo no meu celular e chegar até outra pessoa? Tem um sistema por trás disso, tem uma conexão que existe por trás disso. Como que eu tenho uma ferramenta, por exemplo, que é ferramentas prontas de rede social, que eu organizo as publicações que eu tenho que fazer, Conectou lá, publicar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e ele dá 8 horas da manhã e ele faz aquela publicação. Como que faz essa conexão? Basicamente, são sistemas que existem por trás, são códigos que existem por trás, que alguém programou, a ferramenta programou isso. Então, tem uma conexão, tem uma integração entre ferramentas. E basicamente, dentro da Power Platform, a Microsoft fez com que essas integrações que ela preparou para você fazer, é por isso que a Power Platform tem um conceito de low-code, você não precisa saber programar, você não precisa saber o que tem por trás das integrações, Você não precisa ter o conhecimento de programação para você conectar o seu aplicativo do Power Apps a os dados do seu Excel. Você não precisa ter um conhecimento técnico para você programar uma automação que você fez dentro do Power Automate, para ele buscar as informações do seu SharePoint. Então, você não precisa ter o conhecimento técnico para saber o que tem por trás dessa integração. Mas, os conectores são a forma de você pegar um sistema que você tem e conectar com o outro. Então, vamos mais para a realidade para vocês entenderem melhor. Basicamente, aqui tem os conectores, as referências de conectores. Você pode procurar por conectores Power Apps, conectores Power Automate, conectores no geral. Você vai conseguir encontrar essa documentação. Ele tem os ícones mostrando quais são os conectores disponíveis para o Power Apps, quais conectores disponíveis para o Power Automate, quando que um é pago, quando que um é gratuito, o que tem disponível de funcionalidade. Então, aqui tem os filtros que você pode fazer também e vai te ajudar a entender o que é pago e o que não é pago. Então, basicamente, o Standard são coisas que são gratuitas. Tanto você quanto os seus usuários não vão ser necessários pagar uma licença extra para você fazer a utilização desse seu aplicativo, dessa sua automação. E o Premium são aqueles conectores que exigem um pagamento de licença mensal que você vai estar utilizando. O que está em preview, o que ainda está em testes e a Microsoft não recomenda utilizar isso para aplicativos, para as automações que você está usando em produção, automações que você, aplicativos que você, de repente, precisa colocar dentro de uma empresa grande. Todo mundo vai utilizar na prática mesmo. Não é recomendado porque, muitas vezes, ele pode parar de funcionar ou ele pode ser descontinuado, que acontece bastante. Caso você queira entrar em um desses produtos, você pode clicar aqui no link e ele vai acessar a lista completa de conectores. Mas, você pode ter a visão aqui também dos conectores disponíveis por essa lista. Você pode usar e ir abaixando, você vai conseguir encontrar mais detalhes. Uma coisa que é importante você se atentar, sempre que tem o diamante na frente, é quando ele está premium, quando vai ser exigido um pagamento mensal, tanto de você que está criando, quanto do usuário que está utilizando o seu aplicativo, para ele fazer a usabilidade daquele seu aplicativo. Além disso, o que está em preview, o que está em produção, o que está em testes ainda, fica uma lâmpada. O que está em produção não tem lâmpada nenhuma, é porque já está liberado. Os ícones dos sistemas, Logic Apps, Power Automate e Power Apps vão estar disponíveis aqui. Agora, pegando um exemplo prático, vamos supor que eu queira conectar um aplicativo do Power Apps ou uma automação do Power Automate com o Twitter. Quero pegar, de repente, os meus seguidores, quero, de repente, fazer o post no Twitter. Será que tem essa integração? O que eu posso fazer? Posso dar um Ctrl F aqui na página, só pesquisar um Twitter aqui. E aqui, o Twitter, ele fala para mim, ó, esse recurso não está em testes ainda, já está em produção, já está validado pela Microsoft, não é pago, então, consigo usar gratuito. Se eu abrir ele em uma outra guia, eu vou conseguir ver mais detalhes desse conector. Então, depois que ele abriu, você vai conseguir ver mais detalhes do que está disponível, quais são as limitações e tudo mais. Mas, basicamente, você pode ir descendo até você encontrar os limites e tudo mais. Mas, você pode vir aqui pelo canto direito, clicar em ações. Basicamente, são ações que você vai fazer. Então, quero, por exemplo, buscar os seguidores ou quem está seguindo. Então, você pode pegar uma lista de informações e ele vai te dar o passo a passo de como você faz isso. Quero pegar, por exemplo, um usuário. Quero postar um tweet. Então, você tem todas as informações aqui. Como que eu faço, de repente, para postar um tweet? Clico aqui nele e ele vai ter a ação que ele está falando aqui, como postar um tweet. Basicamente, você vai passar qualquer mensagem que você quer e se você quer postar uma imagem. Então, qual que é o arquivo da imagem que você quer fazer essa postagem? Quero, por exemplo, buscar tweets. Então, qual que é o texto que você quer buscar? Então, quero buscar happy hour ou quero buscar, de repente, um usuário. Você pode fazer essa busca dentro do seu aplicativo, dentro da sua automação. E ele vai te retornar essas informações. Ele fala qual que vai ser a resposta dele. E, com base nessa resposta, você pode trabalhar para você mostrar dentro do seu próprio aplicativo ou dentro da sua automação. Então, os conectores servem para você ter uma ferramenta. Você tem a ferramenta da Power Platform e você tem uma integração que a Microsoft se preocupou em fazer. Você não precisa saber o que tem por trás do código do Twitter, como que ele busca as informações, de que forma ele faz isso. Você não precisa saber, porque por trás dessa integração tem muito código. Mas esse código, a Microsoft que fez. Se der algum problema, a Microsoft que vai corrigir. Você não precisa se preocupar com o que tem por trás. A Microsoft já está se preocupando em como que pode melhorar a performance, como que pode fazer tudo isso, essa integração ficar mais amigável. Você só tem que se preocupar em usar essa ferramenta, essa integração dentro do seu aplicativo, dentro da sua automação. Então, os conectores servem para fazer essa intermediação entre um sistema e outro. E o que é legal? Nós temos mais de 300 conectores disponíveis para a Power Platform. O que quer dizer que a Microsoft atualiza constantemente, mensalmente. Ela lança novas atualizações, até mesmo novos conectores, integrando com outras ferramentas. Então, tem o Twitter. Ah, quero procurar, de repente, o YouTube. Então, tem o conector do YouTube aqui, que ele só está disponível para o Power Automate. Quero, por exemplo, buscar as informações de um Excel. Excel, então ele tem aqui o Excel, o Excel, o Excel Online, o Excel Noandrive. Então, tem outras, várias outras informações. Do Facebook, por exemplo, foi desativado, está desatualizado, não está dando mais suporte. Tem do GitHub, tem do Gmail. Então, tem mais de 300 conectores que você pode fazer essa intermediação entre um sistema e outro. E isso vai te ajudar a ter o seu aplicativo mais complexo, ter o seu aplicativo mais robusto e facilitar ele para o dia a dia da sua empresa.